E aí galera, beleza? Aqui tá o Falorão Patife e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje uma notícia muito empolgante, ou nem tanto, para os fãs da Naughty Dog The Last of Us 2 já é abertamente assumido como um projeto, né pessoal? A Naughty Dog está iniciando as suas etapas de brainstorming, aliás, está há um tempo já fazendo as suas etapas de brainstorming Que é a chuva de ideias, né? De roteiro, de história e enfim, de todo o universo para uma sequência do The Last of Us The Last of Us 2 está realmente nos planos da Naughty Dog Porém, o seu diretor de arte, o diretor de arte, não, o Drunkman, que eu acabei de ler o que ele é da empresa, mas eu não lembro Drunkman assumiu que agora eles estão focados no Uncharted, que eles pausaram o projeto The Last of Us 2 A equipe está 110% destinada à conclusão de Uncharted 4 para Playstation 4 O que também é empolgante, mano, a Naughty Dog é tipo assim, tá ligado? Olha, a gente não vai fazer The Last of Us Ah, porque a gente tá fazendo Uncharted Yeah! Olha, a gente não vai fazer Uncharted Ah, porque a gente vai fazer The Last of Us É muito incrível, né? Que empresa, gente Mas enfim, então eles estão 110% dedicados para que Uncharted 4 seja perfeito Seja uma experiência completíssima E eles deram uma pausa no projeto The Last of Us 2 Mas a chance de um projeto sair é realmente muito alta O Drunkman faz um docinho, dá uma de garotão Falando que tem 50% de chance de sair um The Last of Us 2 Mas realmente eu acho difícil que acabe Afinal de contas a franquia vendeu muito Afinal de contas entrou como um dos melhores games da história Então eu realmente já tô contando com The Last of Us 2 A gente não sabe quanto tempo vai demorar Normalmente a Naughty Dog acho que dá 2 anos de intervalo entre cada jogo Tem que ver se eles não vão se empolgar no desenvolvimento de Uncharted 5 Porém é bem provável que teremos aí Uncharted 4 e The Last of Us 2 Quem teremos de personagem, esse tipo de coisa Ainda não dá pra saber Existem rumores antigos que foram desmentidos pela Naughty Dog Mas não dá pra saber se realmente foi desmentido ou não De que o protagonista seria a L adolescente Eu não sei Eu quero saber de você A sua opinião Se eu tenho uma teoria Você vai só estar ansioso Eu tô só ansioso Não tô nem muito na teoria não Eu tô só ansioso pra esse jogo Que vai ser um dos melhores De todos os tempos Como sempre a Naughty Dog E a gente pode confiar Né pessoal Bom, se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha O seu favorito Se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Eu conto sempre com o comentário de vocês aí na descrição Muito obrigado Até a próxima Até a próxima E valeu E valeu